Opa, tudo bem? Meu nome é Robinho, eu sou da M3 Análise de Desempenho no Futebol E hoje nós vamos conversar sobre o pai no alambrado Eu costumo dizer que é pai de alambrado, mas nós vamos falar com o pai no alambrado, tá bom? Mas antes de a gente falar sobre esse assunto, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí Que acho que já vai dar pra gente começar a entender como que funciona um pouco essa história aí do pai agarrado no alambrado lá, tá bom? Então vamos lá, vamos assistir e depois a gente comenta o vídeo O Sr. Walker mora num bairro tranquilo, de pessoas decentes Ele é o típico homem comum Considerado um bom cidadão e de inteligência razoável É um homem gentil, amável, pontual e honesto Bom dia, Sr. Walker Muito bom dia, Sr. Giff Lindo dia, não é? O Sr. Walker não machucaria uma mosca, tampouco uma formiga Ele acredita em viva e deixe viver O Sr. Walker possui um automóvel e se considera um bom motorista Mas, quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder Sua personalidade muda completamente E de repente ele se transforma em um monstro incorolável Um motorista diabólico O Sr. Walker é para o Sr. Wheeler Um motorista Ei Grif, olha por onde anda, seu idiota Não acredito, olha só o que vocês no meu carro Como a gente pode observar no vídeo Existe sim uma transformação no pai Quando ele encosta no alambrado Parece que dá um choque nele E ele vira 220, 340 e assim ele vai Então o que que acontece? Isso interfere diretamente nos meninos dentro do campo Principalmente nas categorias menores Eles sentem muito mais isso Os maiores não, os maiores né Eles tem aquele filtro que eles tampam os ouvidos E vão lá e executam da melhor forma Agora os menores, categoria sub-11, sub-15 E eles acabam ouvindo muito os pais do lado de fora E como a gente pôde observar no vídeo Que a transformação deles acaba transpassando para dentro do campo E aí é onde a análise de desempenho Entende que há uma interferência direta no rendimento do atleta dentro do campo Para solucionar esse problema Para minimizar esse problema Porque na verdade a gente nunca vai conseguir atingir o 100% dos pais Principalmente que ficam na beirada do campo Diretamente falando para aqueles que tem essa dificuldade de se comportar De uma maneira mais amistosa De uma maneira mais amigável De uma maneira mais fraternal na beira do campo Tem uma solução sim Você simplesmente torcer pelo seu filho Vibrar pelo seu filho Independente das coisas que aconteçam dentro do campo Dos erros, das faltas e tudo mais Você vibrar por ele Pelo seu filho Você vai perceber que aí Só esse simples fato já começa A melhorar o rendimento do seu filho dentro do campo Porque o que acontece muito Eu falo por mim Falo por experiência própria Eu ficava na beira do alambrado Eu simplesmente me tornava o técnico O técnico do meu filho É isso que os pais são Os pais de alambrado eles são técnicos dos seus filhos Porque a gente acha que a gente entende muito do futebol E que o professor que está lá dentro não entende Então a gente comete esse erro Os pais que se exaltam na beira do alambrado Eles cometem esse erro De achar que eles sabem muito, muito, muito sobre o futebol E sabem muito da realidade do time Não só da realidade do seu filho Mas da realidade do time Dos outros meninos Então acaba que com essa interferência Atinge diretamente o desempenho do seu filho dentro do campo E ele não percebe isso Eu cometi muitos erros Eu ficava na beira do alambrado Orientando o meu filho Gritando com o meu filho Falando para ele o que deveria fazer ou não E eu percebi Depois que eu fiz o curso em 2018 De análise de desempenho Que eu estava completamente errado na época Quando eu fiz isso para o Murilo O Murilo é meu filho Ele está no sub-17 hoje do Taubaté Eu percebia que ele caia muito o rendimento dele dentro do campo E o Murilo sempre teve potencial O Murilo sempre foi um menino rápido Inteligente, esperto Um bom domínio, um bom passe, um bom chute E eu percebi que quando eu gritava ali Parecia que ele ficava um pouco perdido dentro do campo E quando saia, quando terminava o jogo Ao invés de eu ressaltar as coisas boas que ele fez dentro do campo Eu falava para ele Filho, aquela hora você deveria ter feito isso Deveria ter virado do jogo Deveria ter chutado para o gol Deveria ter qualquer outra coisa Menos elogiar Eu falava tudo para ele Menos elogio Que é o essencial Que é o principal Para aumentar a autoestima do atleta Que nada mais é do que o seu próprio filho E com isso você deixava ele ainda mais sobrecarregado Porque se ele não foi bem na partida Por qualquer motivo que seja Ou talvez até mesmo pela forma de você ficar na beirada do alambrado Gritando, falando, xingando Muitas vezes até com uma força muito maior Do que o que a gente espera do comportamento de um pai Na beirada do pai ou mãe Eu falo pai, mas é no sentido geral Na beira do campo Acaba interferindo diretamente no desempenho do atleta E eu percebi isso Depois do curso Resolvi mudar o meu comportamento dentro Na beirada do campo Quando nos jogos do Murilo E eu percebi uma evolução Até mesmo na aproximação Entre Robinho pai e Murilo filho O que que acontece? Hoje a gente A hora que termina Qualquer coisa relacionada ao futebol com ele Principalmente nos treinos Depois dos jogos Jogos de campeonatos e tudo mais Eu vou e elogio Sim Falo tudo pra ele Daquilo que ele fez de bom dentro do campo Porque isso já vai elevar a autoestima dele Depois Posteriormente Você vai sentar com ele E pedir pra que ele faça uma autoanálise Daquilo que ele achou do jogo Daquilo que ele achou Do seu desempenho dentro do jogo Dentro da partida Ou dentro do próprio treinamento E eu sempre costumo dizer Em relação a treinamento Eu sempre costumo dizer assim Que o jogo já começa no treinamento Quem tem a oportunidade de treinar Já tem a oportunidade de ser escalado Já tem a oportunidade De mostrar aquilo que sabe fazer Aquilo que deseja fazer Aquilo que realmente quer fazer Então Depois da autoanálise Aí a gente entra nos assuntos Do que a gente quer tratar Simplesmente melhorar a cada dia Detectar Porque a nossa função De analista de desempenho É detectar os problemas Porque quem vai resolver esse problema É o atleta É o atleta dentro de campo Porque ele vai ter que assimilar Toda aquela situação E vai ter que colocar em prática De uma forma diferente Pra que as coisas funcionem Pra ele dentro do campo Então o analista de desempenho No meu caso Como pai Eu entendi Que eu preciso apoiar meu filho Em qualquer situação Mesmo que ele jogue mal Mesmo que ele não cumpra Com aquilo que foi determinado Dentro do campo Pra ele fazer E mesmo que ele não cumpra Eu tenho que estar ali Pra torcer por ele Eu não posso jamais gritar Tem situações Que a gente já viu Eu acredito muito Que você também Pai que esteja assistindo esse vídeo Já deve também ter presenciado Muitas pessoas Até mesmo com palavrões Direcionados aos seus filhos Ou vice-versa Às vezes o filho está lá dentro Tão um saco cheio Vamos dizer assim Desculpa a expressão Mas ele acaba revidando O palavrão pro pai também Fazendo o pai passar vergonha E assim por diante Então isso aí É uma coisa que precisa ser tratada Pelos pais Principalmente Pelos mais exaltados Porque os nossos filhos Antes de atleta De qualquer situação Eles são nossos filhos E eles precisam Do nosso amor Do nosso carinho Da nossa atenção E é isso que precisa ser mudado Pra que eles tenham Um rendimento melhor Dentro do campo Você pode ter um analista De desempenho Você pode ter psicólogo Nutricionista Um treinador Um preparador físico Excelente Mas se o seu filho Não estiver em paz Ele não vai conseguir Colocar em prática Aquilo que ele gostaria De colocar E quem pode trazer Essa paz pra ele É a família Eu sempre costumo Falar pro Murilo Eu falo assim Murilo você é foda Em qualquer situação Você é foda Vai lá e faça o seu melhor E às vezes eu sinto Que ele Que ele não consegue executar Ele mesmo se cobra Ele mesmo fala Ah eu deveria ter feito isso Deveria ter feito aquilo Então ele já está Entendendo isso Ele mesmo já está Se autodiagnosticando Então isso aí é muito bom Isso aí faz Faz muita diferença Na vida do atleta Então o recado é esse Não seja aquele Aquele senhor Todo polídico Mas quando pega no volante Se transforma num monstro Não seja você pai Todas as vezes Que relar no alambrado Que você não se transforme Num monstro Pro seu filho Porque você Se você quer realmente Que ele tenha Uma carreira produtiva No futebol Né Ou qualquer situação Mas especificamente Do futebol Seja mais amável Com seu filho Porque o futebol em si Já vai querer puni-lo O futebol em si Já vai cobrá-lo Né O seu filho já vai ser cobrado Pelo treinador Preparador físico Pela torcida E por tudo mais Então seja você O sustento Pro seu filho Continuar dentro do campo Fazendo o que ele melhor sabe Tá bom Então eu não vou me alongar Então eu não vou me alongar hoje não A gente vai falar só sobre isso hoje Então quando você Relar no alambrado Descarregue suas energias Todas naquele alambrado Não exalte mais Não grite mais Não xingue mais Principalmente isso A única coisa que você pode E deve fazer É torcer pelo seu filho E aplaudir seu filho Todas as vezes Que ele tiver uma participação Dentro do jogo Tá bom Então o recadinho Da Robinho M3 Análise de desempenho É esse Você É o principal Fator Para que seu filho Tenha um bom desempenho Dentro do campo Tá bom Então vamos Ficar por aqui E até a próxima Valeu